Boa noite, meu nome é Lohane, faço parte da aula de fascista da Estacia do Sá e ser fascista pra mim é representar todo o samba, toda a ancestralidade, toda a negritude, toda a beleza e o samba no pé Boa noite, meu nome é Keren, é a primeira vez que estou desfilando pela Estacia do Sá e pra mim é um prazer porque ser fascista é representatividade é a união do nosso povo, só porque nós somos Juntas duas, te vejo aqui, agradece, bom carnaval pra vocês bom ensaio, foi um belíssimo ensaio, vamos voltar ao grupo especial parabéns pra vocês Obrigada, obrigada